Você é protagonista de um dos lances mais lendários, uma das histórias mais simbólicas do futebol mundial de todos os tempos, que foi a famosa falta que o Nelinho estava lá esperando para bater, você foi lá, bateu, fez o gol e não tomou a branca do treinador. Conta essa história para a gente. Foi na final, né? Foi. Foi. Foi no título. Foi. 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 Nós somos, felizmente, nós somos campeão. 1976. 1976 da Libertadores. Você poderia não estar vivo aqui para contar essa história hoje, né? Não, não. Isso eu perco. Eu não tinha voltado, né? E mesmo depois que eu fiz o gol, o Sr. Zezé Moreira era um treinador muito bom, treinador e muito coronel, muito sério, tudo dele. E o Nelinho era o maior cobrador de falta do mundo, batedor de pênaltis, tudo. Então, era o nosso cobrador de falta. E eu nunca tinha treinado falta, nunca tinha batido pênaltis. E eu dei aquele dia... Também me parece que eu era o mais novo daquele plantel todo. Eu não imaginei as consequências que poderia acontecer. Que hoje eu já tenho uma idade suficiente e penso naquilo. Se eu tivesse errado, realmente eu tinha encerrado minha carreira. Mas relembra o lance. Mas é... Não, eu vou chegar lá. Aí o que aconteceu? O... Estava 2x2 o jogo. O River Plate empatou com o gol também de falta. O Raul estava arrumando a barreira. O juiz não apitou. Eles vieram bater e fizeram o gol. E já saíram vibrando e tudo bem. O juiz... Todos nós fomos em cima do juiz. Ele falou, não. Gol legal. É no caldo, no meio do campo. Então, tá bom. E aos 43, me parece, 44, o Palinha teve uma falta em cima do Palinha no bico da Grande Área, ali, bem no centro, ali na minha lua. E aí teve aquela confusão toda, porque todo mundo sabia que na linha era muito para bater falta e pênalti era meio gol também ali, principalmente naquela posição. Aí foi o River Plate catimbando. O goleiro, não, isso, aquilo, eles arredavam a barreira, o juiz ia lá, voltava. E assim foi. E eu só imaginando, eu perto da bola, imaginando. Ele não apitou. Mas é muito rápido, né? Ele não apitou lá. Se eu bater, esfogou, ele também não vai. Aí eu vi o goleiro. O goleiro estava muito preocupado com o Nelinho, que estava arrumando a bola, olhava a trave toda de um lado, de outro. E os caras catimbando aqui, do River Plate. E o Nelinho tinha me falado, muito tempo atrás, que a gente treinava, ele falou, João, quando você estiver aqui, você bater a falta em cima da terceira cabeça do homem ali. Se passar, o goleiro não chega, não pega. Eu imaginei muito rápido tudo isso. Eu falei, vou tentar passar no terceiro homem. Olha, você vê, vou bater também. que ele não apitou lá, ou dois a dois, aqui não vai ter jeito também. Mas eu também não imaginei que eu também poderia perder também, né? Mas eu fui, bati, sem o juiz apitar, sem nada. A hora que eu vi que a bola entrou, eu já saí correndo também, que aí não teve jeito, né? Não tinha jeito, eu imaginei isso, não tem jeito dele voltar o lance, né? Aí aconteceu isso, eu tive a maior sorte, que eu também nunca tinha batido uma falta, né? Passou na terceira cabeça do zagueiro. A bola também, se o goleiro estivesse esperando e ele não pegava, porque eu tive uma sorte incrível, que a bola foi lá na gaveta, entendeu? E aí eu já saí vibrando e depois saiu só briga pra caramba, uns 30 minutos, 40 minutos de briga, que eles não aceitavam. E o juiz continua ali, ferrei e falou, não, lá também vocês bateram uma falta, não apitei, aqui também não, é no caos, é lá no meio campo. E não voltou, e onde que, graças a Deus, deu tudo certo do meu lado. É só que nós, competência, que nós temos, que sorte, sorte. Mas é um ato de irresponsabilidade. Mas aí tudo bem, aí chegou, todo mundo vibrando isso aqui, e depois da briga, aí acabou o jogo, todo mundo vibrando e vão entrar no vestiário. É isso que eu quero saber. Vão entrar no vestiário, aí tá bom. Todo mundo feliz, folhetes, todo mundo feliz, o jogador, todo mundo feliz. Eu vou entrar no vestiário, Zezé. O senhor é um moleque. Ele falava desse jeito, o senhor é um irresponsável. O senhor não estava suposto bater essa falta. O senhor não vai voltar conosco, na delegação, não. Falei, caramba, não podia falar nada com ele, porque ele era muito rude, muito sério. Fiquei calado. Aí começou a falar em cima, na minha cabeça, aquilo. Aí eu acho que o Piazza, o Nelin, tudo vira, o Raul, tudo, e já foi lá para amenizar, né? Ele foi para amenizar e tudo isso, mas ele falou, ele estava irredutível. Falava assim, ele não volta com a gente. Não voltava mesmo, não. Time campeão, hein? Aham, campeão. Não voltava mesmo. Depois eu vou explicar a vocês como eu voltei. Eu não ia voltar. Quantos jogadores lá, depois nós fomos lá para o hotel, bebendo champanhe, tudo isso aqui, mas o Joãozinho não volta, acabou. Aí os jogadores já tinham pedido dele, ele falou, não, não tem jeito. Aí entrou, acho que o Felício e o Furlete. Não vão lá para o apartamento dele, né? O apartamento, acho que foi dele ou meu, uma coisa assim. O quarto da Nasson, subimos. Não, não vai que ele não ouça o Furlete. Ele não era para, como é que chama? Bater essa falta. Por causa disso, por causa disso, ele foi muito irresponsável. E se ele perde, nós íamos perder o campeonato, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, o que acontece? Ele não volta com a gente. Aí só teve um... Depois o Felício e o Furlete falaram, olha, então tá bom. Se ele não voltar... Eles gostavam muito de mim também, né? O Furlete, o Furlete, o Furlete, tudo. Aí você fica com ele aí, tá bom? Você também não volta. Aí que ele... Aí depois ele é maciou. É maciou, aí sim. Só para contextualizar para a rapaziada mais nova, Furlete, o Felício Brandi... O Felício era presidente, né? O Furlete era o dirigente de futebol. Dirigente de futebol, dois lendários dirigentes de futebol. Mas o Sr. Zezé Moreira... E o jogo, gente, era só um final de liberçadores. Contra o River. Contra o River. Não era um jogo qualquer do campeonato. O River, aqueles jogadores todos, isso foi em 76. 78, eles foram campeões da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, é a base do Rio. E naquela época também, tirando o Santos e o Pelé, não tinha time nenhum brasileiro que foi campeão da Libertadores. E o Nelly? Fala o quê? O Nelly ficou numa boa. O Nelly... A bola entrou. A bola entrou. A bola entrou. Então, ele não teve problema com o Nelly. Mas quando vocês chegam aqui em Belo Horizonte, festa, né? Ah. Festa. Festa terrível. Pois é. E o treinador, na hora da festa, queria ficar do seu lado para aparecer na foto? Ou falava, não deixa esse desgraçado, né? Nem chegar perto da taça. Nem chegar perto da taça. Como é que foi na hora do descer aqui? Não, mas você sabe como é que ele era? Ele era uma pessoa muito diferente. Por exemplo, eu hoje sou da idade dele, 70, 72 anos que ele tinha na época. Mas ele era totalmente diferente. Ele não envolvia com nada. Muito quieto, muito calado. Era ele e a esposa dele. Se ficava concentrado junto. E não saía, não conversava com ninguém, entendeu? E ele era muito sério, muito sério em tudo. Ele tinha uma atitude totalmente diferente. Ele... Eu acho que nem também foi para a festa, nem nada, não. O cara nem acabou. É que ele era rude mesmo. Ele era daqueles caras... Fechadão, né? É, fechado. Para o torcedor mais novo entender a história da decisão, foram três jogos. Hoje é um jogo só, né, João? Isso. O Cruzeiro ganhou em Belo Horizonte, perdeu na Argentina. E aí teve uma terceira partida em Campo Neutro. No Chile. E foi em Santiago, no Estádio Nacional, no Chile. E aí o Cruzeiro conquistou a primeira Libertadores com um gol no finalzinho do João. De lá para cá, quantos gols de falta o senhor fez? Nenhum. Não. Eu me atrevi de bater pênalti. Aí fui bater dois pênaltis. Errei os dois. E de falta também nunca mais eu cheguei perto da bola. Mas também não precisa. O que você fez foi o suficiente. O Nelinha que conta, eu não sei quem que é que estava... Ele estava lá ajeitando para bater a bola e tal. E o cara falou assim, Nelinha, deixa eu bater, deixa eu bater, que eu estou confiante. Aí o Manuel falou assim, se você está confiante, imagina eu que treino todo dia. Vai para lá. Não, ele falava assim mesmo. Não podia chegar perto da bola não, ali não. Eu treino, eu que vou bater, falar com todo mundo. Mas ele também era... Puxa vida, ele também ali onde eu bati, eu fiz o gol aquele dia, ele também faria fácil. Ele ali na frente do gol era terrível. Cara, mas isso é absolutamente sensacional, né?